Vai chegando mais uma vez, a equipe do Nacional, Fusili, sai no apoio lá pela direita, tenta a jogada, a marcação, consegue o cruzamento, desviou, voltou, vai fazer... GOOOOOOOL do Nacional! Aos 37 minutos, abre o placar do Allianz Parque. A liberdade, o drible, tirando do Fernando Pras, é o jogador perigoso, é o artilheiro, é o cara no ataque, o Nico Lopes. 1 para o Nacional, 0 para o Palmeiras, PVC. Começou de novo no Barça, é o jogador mais perigoso porque é o mais veloz do ataque e porque joga no Zé Roberto que é o mais lento da defesa. Mas não foi só do Zé Roberto o erro, foi erro na frente ao perder a bola, ofereceu contra-golpe, erro do Thiago Martins que rebateu para o meio da grande área, erro do Vitor Hugo que chegou atrasado na marcação do mais perigoso centroavante que o Nacional possui. Apenas o primeiro tempo aqui no Allianz Parque. Três jogadores na marcação, pediram a falta, o Cristal do Fibu no chão, o jogo seguiu, a condição é legal, tá livre, tá sozinho! E o gol do Nacional Bárcia! Ele sai rápido demais para o ataque, a bola chega no Bárcia, livre, livre, ninguém acompanhou o Zé Roberto olhando para o assistente, continua olhando, continua olhando, e o Bárcia fez o gol. Dois para o Nacional, zero para o Palmeiras, ficou sozinho, frente a frente com o Pras, PVC! É o homem que além da ponta direita se desloca, entra em diagonal, foi assim que marcou o gol invalidado contra o River Plate semana passada. Dá calor, participou da jogada do primeiro gol. Aproximação mais uma vez do Jean, com o Zé Roberto, Gabriel Jesus, ficou marcado, ficou entre dois jogadores do Nacional, tentou para dentro da área, robinho por ali, tocou, sobrou, vai fazer! Gol! No Palmeiras! Diminui aos 48 minutos, Gabriel Jesus, pintou, ajeitou, tá lá! Que passe, robinho, cristal do mais Jesus, bota lá dentro, diminui! Dois para o Nacional, um para o Palmeiras, PVC! Tranquilidade que ele parecia não ter na hora da expulsão do Fuxili, ele teve frieza para passar pelo goleiro Conde, sempre com a participação do Cristaldo.